Salve rapazes, sejam muito bem vindos e bem vindas a mais um vídeo da PedalQuest aqui no YouTube e hoje com prazer absurdo de falar do meu mais novo instrumento, da minha companheira que é a Raquel. Sim, eu dou nome para as guitarras e nesse caso não poderia ser diferente, afinal estamos falando da Ravena M1 da Ciodone. Eu conheço o trabalho do Ciodone, principalmente do Flávio, há um bom tempo, alguns anos na verdade, desde que a PedalQuest começou a dar uma engrenada um pouco mais forte a coisa de 4 anos atrás, porque o Ciodone acompanhava o trabalho da PedalQuest e consequentemente acabei acompanhando o trabalho dele e fiquei sabendo posteriormente que a admiração era mútua, o que eu acho muito massa porque já é um relacionamento que começou com uma reciprocidade. Então o nascimento da Raquel não é simplesmente um guitarrista procurando um luthier para fazer um instrumento. São duas pessoas que admiram incomuns trabalhos e que tiveram esse desejo de tipo assim, pô, ó, eu tô precisando fazer uma guitarra, ó, então eu faço uma guitarra e tem alguns aspectos muito legais nisso. Música Além de ser exclusivo da Ciodone, possui três possibilidades, sendo M1, assim como a que eu tenho, tem também a M2 e a M3, onde você vai perceber a principal diferença ali na perninha dela. Dito isso, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês estão mais ansiosos em saber, vamos às especificações com algumas imagens de Closer. A minha Ravena M1, conhecida como Raquel, possui o braço em frejó com logarina em imbuia, a escala de 25 em louro preto com raio de 12 e acabamento em cera de carnaúba. Os trastes são o GSCar 55090, a captação não poderia ser diferente, custom pickups, a ponte é uma fixa modern, uma hardtail da Rami ou Ramé, daí me perdoem pela pronúncia. Quando eu conversei com o Flávio, eu dei preferência para a M1, porque foi, na minha cabeça, a primeira concepção da guitarra e eu, por algum motivo romântico, achei que seria mais massa e me agradou o desenho. A gente tem como controles uma chave de três posições, alternando entre captador do braço, meio e ponte, volume, tone, ambos master e também a gente tem um pedido especial que eu fiz para o Flávio, que é um passa alta ou basket. A gente tem um pedido especial que eu fiz para a M1, porque foi, na minha cabeça, a M1, porque foi, na minha cabeça, 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 foi. As tarraxas são tarraxas Geiker com trava. Tendo as especificações, vamos ao processo de montagem da Ravena. Isso aqui que vocês vão ver na frente é como, logo após que eu conversei com o Flávio, ele falou assim, olha, eu tenho um braço e um corpo e eu acho que o universo conspirou para que a gente trabalhasse nessa proposta. E aí já de cara, quando eu vi, principalmente o braço, eu falo assim, cacete de agulha, bicho, isso é muito lindo. E logo a seguir, eu posso demonstrar aqui para vocês também o processo do Tony Chamberlain, que é quando são feitas cavidades dentro do corpo para alívio de peso. E eu vou falar para vocês, quando o Flávio comentou sobre isso, eu tinha algum receio sobre, porque nós é cabação, nós guitarrista pega a guitarra, sai tocando, no meu caso. Então assim, eu não tenho tantas referências de cabeça, eu tenho referência de mão, referência de postura, de vestir o instrumento. Então eu acho importante durante o processo de quando a gente está encomendando um instrumento, ou que a gente está pesquisando sobre, quanto mais a gente sabe o nome dessas coisas e como elas funcionam, mais a gente tem a referência para que a nossa expectativa não se frustre, para que a gente saiba mais ou menos para onde a gente está indo. O que eu tinha é, os Tony Chambers aliviam o peso. Beleza, eu toco na noite, mano, eu sou profissional da música, você vai aliviar o peso na minha coluna, eu vou achar maravilhoso. Caso vocês não saibam, eu cheguei a medir 1,80m de altura, depois de anos carregando equipamento, que eu fui parar com o 1,68m. Pouca gente fala sobre isso, mas é uma realidade que atinge vários músicos. Mas existem alguns contornos feitos no corpo, que eles fazem com que fique mais confortável vestir o instrumento. Como eu estou mais acostumado com guitarras relativamente tradicionais, eu tendo a pensar assim, não, mano, vai do jeito que era feito, vai do jeito que era feito. E aí ele falou assim, cara, fica mais confortável. Eu falei assim, então meta apoio para minhas tetas, meta apoio para minha pança, faça apoio, faça o que você disser que é legal, eu vou aderir nesse projeto, porque tem um aspecto que às vezes a gente deixa passar nessa questão de pensar em instrumento. Que é o quê? A pessoa que está fazendo sabe mais do que a gente. Pode ferrar o ego de algumas pessoas, mas venhamos e convenhamos. Quem está muito focado em tocar, não necessariamente investe um tempo entendendo quanto às partes mais estruturais e termos técnicos de um instrumento. O que ajudou muito no processo foi que o Flávio, além de ser super acessível, ele também se dispôs a tirar minhas dúvidas sobre e até me fornecer onde pesquisar para entender melhor. E isso faz com que a gente fique um pouco melhor ambientado quanto ao que a gente pode esperar. Não é incomum que uma pessoa acabe buscando uma guitarra super vintage e se frustre com certos aspectos que fazem parte e que são características desse tipo de instrumento. Então, quanto mais a gente vai entendendo sobre esses parâmetros, mais a gente sabe o que esperar e como lidar. E isso fez muita diferença no processo com a Ciodone, porque eu tive esse canal aberto para conversar sobre. Ter feedbacks de como estava o andamento do meu instrumento. Quando qualquer atitude era tomada sobre partes estruturais e propostas, eu tive essa facilidade e poder conversar sobre. Tivemos um processo de acabamento de pintura maravilhoso pelo Jorge Medeiros, que no caso a gente trabalhou com o branco pérola. Isso daí também foi um lance legal pra caramba, porque quando a gente conversou sobre a guitarra e quando você está fazendo uma guitarra, esse é um dos aspectos legais, né? Você poder escolher a cor do seu instrumento, entre outros aspectos. E eu, ao olhar a Ravena, eu pensava nisso. Puts, cara, uma Ravena branco pérola vai ficar uma lindeza. Os captadores na onda conhecidos como Split ou Z-Coils. A gente não vai se aprofundar nessa história agora, porque o nosso foco hoje é na Raquel. E dentro de tudo isso, a minha surpresa mais agradável é que ele tem um som dele. Poder ter contado também com a atenção da Custom, e essa premissa é muito importante. Por mais que a gente queira as coisas, saber ouvir os profissionais quanto ao que eles recomendam é tão importante quanto, porque a gente sabe o que a gente sabe, mas a gente não sabe tudo do que a gente quer saber. Essa frase ficou tão boa quanto ruim. Uma das coisas mais importantes na experiência que eu tenho tido com a Ravena é que eu não queria e nem estava esperando que ela tivesse um som meio de Les Paul, um som meio de Telecaster, um som meio de... Não, eu estava esperando que ela soasse como ela. Ela não é só esteticamente identitária, ela tem o som dela. E para alinhar com tudo que a gente tem conversado nesse vídeo, o mais importante para mim não era que ela soasse como eu espero, ou esperaria que ela soasse. É me propor a entender como ela soa. E esse processo foi muito valioso e tranquilo. Nesse caso, eu fui de braços abertos para entender a proposta. E me saí, e continuo saindo, muito, muito, muito satisfeito. Não, 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 não. No vídeo de hoje eu tentei demonstrar e explicar um pouco da história do que eu julgo ser, pela primeira vez, a minha guitarra. E isso é muito valioso para mim. Eu espero que dentro disso tenha te cativado a, às vezes, dar uma olhada, uma repensada quanto a possibilidades diferenças. Fica o meu reforço para que vocês conheçam melhor o trabalho da Seudone, que eu acho impecável. Eu não poderia estar mais feliz com tudo isso que a gente tem passado juntos. Sei e aposto que a gente vai ter muito mais disso aqui para frente. Vocês já podem conferir alguns vídeos onde a Ravena participou dos reviews. E em outros muito mais por vir, fica o nosso convite para que você siga. Guilherme Cubo, nosso maravilhoso editor. Érico Castanho, nosso lindo baterista, que não está nesse vídeo, mas está nos reviews. E a PedalQuest BR, que é nóis tudo junto. E mais uma vez, sigam a Seudone. Esse trabalho é foda e merece a atenção de vocês. É muito nóis. Beijo e falou! Beijo e falou! Beijo e falou!